Olhem, migas! A minha humana acabou de comprar uma chapinha! Eu vou testar! O quê? Como eu paro isso? Ufa! Ainda bem que a bateria tava fraca! Gwen, você arrasou! Lembra que o nosso primeiro jogo é amanhã! Vamos estar lindas, tá bom? Eu não tenho emoticons suficientes pra mostrar o quanto eu tô empolgada em finalmente ver vocês! Olá, somos as Pets com penteatos mais descolados! Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras! Vipi Pets, Vipi Pets, vem com a gente, Vipi Pets! Embate vez quando estamos juntas! Eu amo Vipi Pets! Clube Vipi Pets! Aquilo? Ai, esses lá iam mais legal! Não! Não, 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 não! O que que eu vou fazer? Brava! Tô atrasada de novo! Bom dia, tio! Cheguei! Oi, tio Fábio! Desculpa! Eu tropecei e... Sem problemas! O mais importante de tudo é que você veio me ajudar! Você é a minha sobrinha favorita! Mas eu sou a única sobrinha! Ah, juro? Lá vou eu! Super alto! A primeira a chegar! Ei! Oi, Taylor! Eu sou a Gwen! Eu adorei o seu cabelo! Ah, valeu! Você é muito legal, Gwen! Amigas, eu tô quase chegando! É que eu acabei ficando sem Wi-Fi! Eu acho que ao invés de Lady Gigi, a gente vai te chamar de Lady Wi-Fi! Oi pra vocês, lindíssimas! A minha humana queimou esses cupcakes, mas eu acho que ainda dá pra comer! Valeu! Ai, Elis! Tão uma delícia! Ah, ainda bem! Até que enfim, eu não vi a hora de conhecer todas vocês! Adicione ovo de codorna mexido, detergente de louça, duas mortadelas, de acordo com essa receita, esse shampoo caseiro limpa qualquer coisa! Super drama! Ai, eu não vi a ideia de ter uma louça! Uau! Ah! Ah! Olha esse movimento! E essas luzes! Ah! Quem é esse cabeleireiro? Eu preciso dele! Ela veio dali! O quê? Ah, eu acho que deve ter outra entrada! Vamos! Mas não tem nada aqui! Só essas louças! E tem algumas coisas velhas de salão! Não tem nada pra gente ver aqui! Ah! 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 Taylor, você tá bem? Isso é demais! Vocês têm que experimentar! Ah! 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 Juliette Taylor Alexia Lady Gigi Gwen Ei! Oiê! Que arraso esse seu boné! Oi! É, ele não é feio, mas eu prefiro o seu look! Não fui eu que fiz, foi o... O segredo! Bom, os nossos looks foram feitos por... Um amigo! Que amigo? Um amigo maravilhoso! Foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida! Você não vai acreditar no talento que ele tem com o Pente! É sério, ele é o melhor! Olha como a gente ficou! A gente? É! Nós somos um grupo de amigas! Eu vou te apresentar! Essas são a Taylor, a Juliette, a Alexia, a Lady Gigi e... Bom, euzinha! Eu sou a Gwen! Oi! Eu sou a Nila! O que foi? É que eu tive um pequeno acidente com o meu cabelo! Ah, não deve ser nada demais! O meu cabelo quase foi comido por uma chapinha hoje de manhã! Você é tão linda que nem precisa de penteado! Qual é? Tira esse boné! Não! Ai, que desastre! O que que eu faço agora, hein? Não precisa ficar com vergonha de nada! Você é uma cachorrinha muito especial! Independente da sua aparência! Mas pra arrumar isso, só tem uma solução possível! Mas isso é seguro? É! É sim! Não se preocupa! Eu não sei, não! Uuuuh! Demais! Incrível! Uau! Mas tem de tudo aqui! Uma estação de penteado... Área de lavagem... Sala de espera... E... Aquele é o glitterizador! Oi! Eu sou a Fábia! Até que você voltou rápido, Gwen! A gente tá com um probleminha! Ah... Pra isso, acho melhor chamar o meu tio! Fábio! Ora, ora! O que nós temos aqui? É... Que eu tive um acidente com... Time! Não precisa nem dizer! Eu já vi todo tipo de coisa grudar no cabelo! Molho curry, chiclete, mousse de chocolate... Eu já vi até duas cachorrinhas presas uma na outra! E elas foram embora felizes, separadas! Vamos pra área de lavagem e você vai ver o que sou capaz! Não se preocupa! O Fábio é um gênio! Vai! Vai! Friend Style Migas, olhem que trabalho lindo Fábio fez com a nossa nova amiga Mila, você tá muito linda Bem-vinda ao grupo Porque pentear É o dar Porque nós somos as Bipi Pets Eu amo Bipi Pets Olá, somos as Pets com penteados mais descolados Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras Bipi Pets, Bipi Pets Vem com a gente, Bipi Pets Somos imbatíveis quando estamos juntas É o dar Eu amo Bipi Pets Mila, o slime de novo? Eu ainda não tô convencida Tá faltando alguma coisa Que tal se a gente Puseram um pouco mais de glitter Eu acho que vai ficar lindo Eu vou dar uma olhada Boalá Mas o que que é isso? Meu Deus, parece gel de cabelo Vamos testar e ver como é que fica Não! Você me deu um susto Mas isso não é pro seu cabelo, tio Fábio Como assim? Não é gel de cabelo? É um gel de cabelo? É um slime Quê? Slime Ah tá, é claro É um smile Smile? Não É um slime Eu adoro fazer Só que eu acho que precisa de um pouco mais de glitter Agora tá pronto Olha que legal Uau, eu adorei É demais Né? Mas é... O que? Você faz com isso? Bom, você brinca Tem certeza que... Não é pra pôr no cabelo? Tio, você não assistiu o último episódio das Vip Pets? O quê? É! O Clube Vip Pets é o primeiro episódio da nossa série Mas é claro que eu assisti Eu acabei de assistir no meu celular Além do mais, eu me inscrevi no canal Inclusive, vocês todas deveriam se inscrever no nosso canal chamado Kitos E seguir a gente no Instagram e no TikTok Muito bem Então, se você assistiu, você sabe o que aconteceu com a Nilo e o Slime Ah, é claro Eu sei o que aconteceu Ficou grudado no cabelo dela Exatamente Ai, meu Deus Que fofa com essa boininha Sim, mas Ela não tá usando essa boina porque ela quer Mas porque ela ficou coberta de slime de novo E no cabelo todo Não se preocupa Eu posso arrumar isso em um piscar de olhos Você vai ver Acho que você vai precisar de ajuda Isso, me ajuda Não vai sair Não, eu não consigo Tá grudado Mas dá uma olhada no cabelo dela Tá cheio de slime É É complicado, mas quem procura acha uma solução Eu acho que o que a gente precisa agora é ir pra área de lavagem de cabelo Ótima ideia Vamos fazer isso Tá complicado Mas acho que todo o slime tá saindo Porque você tá lavando o cabelo dela com o melhor shampoo do mundo Feito por Fábio e Fábia Com baunilha de Madagascar e frutinhas do Kilimanjaro É super incrível Uau, ficou maravilhoso Dois elástico de cabelo Dois elásticos de cabelo Uma brisilha Uma brisilha Uma coleira Passamos em três mechas Passamos a mecha esquerda por cima da mecha central e repetimos o processo do outro lado Passando a mecha direita por cima da mecha central também Depois de repetir isso várias vezes, nós teremos uma trança perfeita E agora, nós fazemos a mesma coisa do outro lado e prendemos com um elástico de cabelo pra trança não se desfazer Depois disso, passamos as tranças por baixo do cabelo dela E decoramos com uma brisilha, que também vai ajudar a fixar o penteado E agora, usando as mãos, enrolamos algumas mechas de cabelo pra dar um leve movimento Nós colocamos a tiara E finalizamos o look com a coleira E agora, nós só precisamos de um toque mágico O glitterizador Uau! Agora ela tá pronta pra qualquer festa Hum... Eu acho que se eu puser um pouco de água aqui, eu posso criar um gel de cabelo maravilhoso Nananina, não! Nem pensar! Eu acho que se eu trabalhar um pouco com isso, eu posso criar algo fabuloso E vocês, meninas? O que acham? O que você acha que elas acham? Isso é loucura! O slime é só pra brincar, tio Fábio! Ah, já que você tá dizendo... Mas enfim, você precisa postar o look da Nila no Instagram! É pra já! Até a próxima, amigas VIP Pets! E vai ser em breve! Quem quer eu dar? Eu amo o Lizzy Pets!